Tatsuya Mizuno, 33 anos, 83 quilos e 700 gramas, 1 metro e 87, Brian Rafiki, da França, 28 anos, 83 quilos e 300 gramas, 1 metro e 77. Tá tudo pronto, vambora pra luta! Programada pra 3 rounds de 5 minutos. Calção preto para Brian Rafiki, calção branco para Tatsuya Mizuno. Foi pra queda, conseguiu botar pra baixo o Mizuno. Vai tentando puxar o braço. Vai tentar sair pra chave de braço, perdeu a posição. E agora é o Rafiki que tenta ficar por cima. Foi pra queda o Rafiki. De novo, tenta botar pra baixo, vai pras costas, tenta mochilar o Rafiki. E o Mizuno novamente volta pra grade. Ótima cotovelada do Mizuno. Deu marriado pra é Rafiki. Largou o cotovelo japonês. Tá chegando! Bom golpe do Rafiki. Aí ele já tenta de novo cinturar. E no One FC não tem muito tempo pra estudo não. Bom golpe, hein? Pegou um bom swing o Rafiki. Tá sentindo o japonês! Bom, segue a queda, mas cai numa posição ainda pior. Deixando o braço disponível pro Tatsuya Mizuno. Terminar o primeiro round. 15 segundos finais. O Mizuno tenta finalizar essa luta ainda no primeiro assalto. Pra puxar o braço. Mizuno. Perdeu a posição. Tem que tentar castigar o adversário, né? Por enquanto vão trocando carícias. Agora sim! Aciona a metralhadora Tatsuya Mizuno! Tá pedalado o Brian Rafiki. Tentou ganhar distância. Ganha ângulo pra bater o Tatsuya Mizuno. Desceu a marreta. Desceu a marreta o Mizuno. Foi pra joelhar da dupla. Mizuno virou trocação franca, hein? Bom golpe no clinch. Rafiki mão pesada do Rafiki! O Rafiki tá bem cansado, né? Tá claramente cansado. E agora virou um alvo fixo. Ele tenta entrar no raio de ação. Faltando um minuto, agora é... Matar ou morrer, Rafiki! É matar ou morrer, Rafiki! Superman punch de Tatsuya Mizuno. Minuto final. Foi o Predador. Chute alto do Mizuno. Rafiki acertou um gancho curtinho. Tentou novamente ali trabalhar com o antebraço. Tentativa de clinch do Mizuno. Fugiu bem o Brian Rafiki. Bom overhand agora do Tatsuya Mizuno. Vai fugindo, vai fugindo. Se desloca, Rafiki. Bom golpe agora. E vai tentar a queda final, Mizuno. Olha lá, o torcedor não gosta. E termina a luta. Termina o terceiro round. Vamos pras papeletas. Decisão unânime. Decisão unânime. No corner azul. Tatsuya Mizuno.